MÚSICA 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 Espera aí que já vai chegar o teu, tá bom? MÚSICA Gente, é a confraternização de final de ano do Departamento Infantil aqui na Igreja Evangelica Assembleia de Deus Departamento Infantil da Escola Bíblica Dominical fez uma refeição ou um almoço para oferecer às crianças da IBD logicamente faltou foi muita, né? faltou bastante a criança e... de queijo amor não, não tem formulado eses de queijo amor nesse aqui tem menos que come tudo isso? esse aqui tem menos de queijo amor esse aqui tem menos vem aqui ceno Tchau, tchau. 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 Meu Deus, ele está sujando o nariz. Oi, Pedro. Olha, ela sujou a boca. O nariz também. A testa. Ela sujou o cabelo dela. Bem ali, olha. Ela sujou o dedo todinho. Ela sujou o maré chiquinha dela. Meu Deus. Girlane. Esse cabelo está perto da tua boca. Só deram o mato para a Girlane. Será que ela já é animal? Só deram o mato para a Girlane. Não botaram a mesma carne. Damares não gostou. Júlia. Rebeca. Rebeca também não gostou. Ela não está comendo. Não gostou, Rebeca? Você quer o quê, então? Sim, está comendo. Essa dali, não sei se o nome dela é da Maris. Não, não. A da Naira. Hã? E a Snyra. Snyra? Não, e a Snyra. Ah. Ela está comendo o pé da galinha. A galinha está doendo o pé dela da galinha. Olha, essa daqui que não morde, olha. Meu Deus. Meu Deus, Júlia está comendo o osso. Ah, Murilo, olha. Murilo comeu foi o deiteiteiro, que ele não tem mais dente. Credo, uma atrás da outra. Não, 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 não. Rolingos. Que chefe? Rolingos. Não, 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 não. Rolingos. 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 A igreja evangélica Assembleia de Deus Departamento Da Escola Bíblica Dominical Juvenis Está fazendo O almoço De confraternização Pronto Filmei Tudo Vai comer, vai Ué, senhor Vai comer, vai Você já está comendo, senhor Feliz Natal Estela Já terminou, Estela Estela, não pode comer o dos outros Justamente A vitória Tempo A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Obrigado.